Olá minhas amigas, olá meus amigos, aqui é o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a nossa área de membros, a área restrita, que você, membro colaborador, faz parte, ajudando a manter o nosso site e o nosso canal de pé. Muito obrigado a você mais uma vez. Começamos aqui o nosso vídeo com o nosso índice no semanal, preste atenção aqui dentro de correção e tentando fazer retomada no diário. Lembra que nós falamos semana passada que precisávamos romper essa linha de tendência de baixa em vermelha? Fomos lá, martelamos. Três dias seguidos e não conseguimos romper esse ponto. Por isso agora é dar atenção no que essa semana que se inicia no dia 22 do 3 pode apresentar. Se a gente rompe e aí, muito bom, reverte aqui esse padrão de pivô de baixa, tendência de baixa no diário e a gente pode começar uma bonita retomada ou se recusa mais uma vez, volta a corrigir e quem sabe vem buscar o fundo desse canal de baixa. É muita atenção. Nos 60 minutos, olha aí, para você que estuda ou opera o mini índice, ter mais de uma tela pode te ajudar muito na operação. Olha o que aconteceu na sexta-feira, um ponto que o mercado martelou bastante, mas não conseguiu romper. Vamos começar o nosso vídeo da nossa área de membros, lembrando a todos vocês que esse vídeo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação índice no mercado financeiro. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu estudei e pretendo operar durante a semana. E esse vídeo tem como objetivo fazer com que você coloque os papéis na sua plataforma, faça o seu estudo e veja se concorda ou não com o meu estudo. Ok? Vamos lá. Sula 11, papel que de uma máxima recusada, olha lá no diário, a recusa, o papel fez uma correção forte, veio buscar uma mínima, mais de 31% de correção, acumulou no fundo e depois partiu. Olha a média de 21% no diário e a distância para o preço, 16%. Ainda dá para operar? Dá sim, mas nos 60 minutos, o que eu gostaria que esse papel fizesse para que eu possa encontrar uma boa operação, como fiz nessa semana nos tempos menores, que ele corrigisse um pouco. Se ele fizesse uma correção de 3% a 4%, até 5%, ia deixar um ponto, onde eu posso colocar um stop e na retomada da máxima, aí sim uma operação. Olha aqui, da mínima que o papel fez, preste atenção, até a máxima que o papel chegou, uma subida de mais de 28%. Aqui nessa subida, nós podemos encontrar uma operação, a máxima foi no 37,55, corrigiu, olha aqui, 3,73. Deu para colocar um stop abaixo disso, operar o rompimento e mais uma vez colocar dinheiro no bolsito. Agora, o que a gente aguarda é o mesmo movimento, uma correção que aproxime o papel ainda mais da média de 21% no diário e depois uma retomada com o rompimento dessa máxima, que é o ponto que me interessa, ok? E você que está vendo esse vídeo sábado, dia 27 ou depois, esse vídeo sai para o membro colaborador na segunda-feira, dia 22 do 3, antes da abertura do mercado, para que o membro colaborador possa fazer o seu bom estudo e procurar na tela as suas melhores operações. Se você quer se tornar um membro colaborador, pode entrar em contato por esse número de WhatsApp, mensagem de texto ou você pode vir ao nosso site, o domb3.com.br, aqui, clique na página missão, aqui você desce, veja esse vídeo de 2 minutos e ele te explica como se tornar um membro colaborador e fazer parte desse grupo seleto, ok? Mel 3 na tela, 60 minutos, um papel que, olha aqui, retestou um fundo, vem fazendo retomada, mas está com stop caro, por isso é uma operação para quem pode cuidar ou usar um stop administrativo entre 5,5% e 6,5% que fica caro. O meu ponto é o 3,69 dentro do horário do operacional, o X3, esse papel aqui é a pedido de muitos de vocês, papel que vinha corrigindo muito forte, olha aí, uma correção, eu estou de olho nessa LTB, mas está muito longe ainda, o papel tem fundo topo, fundo mais alto. Se rompe o 6,87, esse papel me desperta dentro do horário do operacional, azul 4, um papel, olha aí, que está sim fazendo a sua retomada, fez uma correção, está fazendo a retomada, 4,3,94 é o meu ponto de estudo. Na tela even, o papel que tocou uma mínima e está querendo fazer retomada, andou de lado, mas não perdeu o fundo, rompendo essa máxima do 10,78, o papel me desperta e eu estou on board em uma operação. Cielo na tela, isso mesmo, operação que a gente fez na semana passada, na nossa área de membros, que não andou, olha aqui, 3,64 foi o ponto de estudo, o ponto de entrada. O papel corrigiu, ainda não me estopou o meu stop aqui, é de 5,5, por isso, se você quer fazer um estudo no papel, esse papel abre essa semana, repete esse fundo, não perde a mínima, não estopa, volta dentro do horário do operacional, você faz um estudo isento, independente e quem sabe consegue a sua operação. GGBR4, outro papel que nós fizemos, operação e que não andou, o ponto 28,64, se o papel não perde o fundo, faz correção, volta, pega o ponto dentro do horário do operacional, você faz um bom estudo. Agora, dê atenção aqui, olha, nós temos um topo, se o papel já abre aqui em gap de alta e vai embora, no rompimento aqui, seria um bom ponto de estudo, mas com uma resistência a 1,47, eu prefiro deixar essa operação do rompimento do topo de lado, e isso aqui é aula para o pessoal da mentoria 01 e 02, e aí sim, prefiro fazer o meu estudo no rompimento da máxima, no 29,93, por prudência. LWSA3, quem estuda aqui no canal ficou muito feliz de pegar aqui o reteste do fundo, colocar esse dinheiro no bolsito, o papel encontrou uma máxima, fez correção, não perdeu o fundo, se volta a subir, rompe o 26,16, o papel me desperta. Se ele continua corrigindo e perde aqui o 22,41, é para baixo, e eu só observo metas e limites sempre. Ambev na tela, o papel fez um fundo, lateralizou, 15,64 é o meu ponto de estudo, dá atenção a esse ponto de estudo, porque olha aqui, é uma zona de guerra, aqui o papel tem dificuldade de vencer, tanto quando sobe, tanto quando desce. Por isso, é uma zona de guerra, quem não pode cuidar dessa operação durante o dia, o melhor é só observar. Outro papel que nós fizemos operação, WEG, 7324, ainda não estopou a operação, se o papel volta a subir, pega o ponto dentro do horário do operacional, quem está de fora tem a chance de fazer o seu estudo. Prio 3 na tela, no diário, é um papel que a gente vem acompanhando direto, por quê? É um papel que está um reloginho na média de 21 no diário, tocou uma máxima, fez correção, veio de encontro a média, perdeu a média em dia de mercado ruim, já quer recuperar no 60 minutos. Dois pontos de atenção, primeiro ponto, a linha verde, para quem pode durante o dia cuidar de uma operação um pouco mais arriscada, essa aqui é uma operação de risco, no 9725, se você pode cuidar dessa operação, faça seu bom estudo. Qual o problema dessa operação? Tem que usar um stop administrativo, porque stop no fundo do gráfico de 60, não dá para pagar. Se você é mais prudente, não gosta muito de uma operação de risco, 101,56, por quê? É o rompimento da máxima de olho no mercado e de olho no petróleo brand futuro, que alcançou uma máxima e começou a fazer uma correção. Vamos dar uma olhada aqui, esse é o gráfico do S&P 500, fez uma nova máxima, está corrigindo, a gente dá atenção a isso, olha aqui o gráfico do petróleo brand futuro, dando uma olhada no gráfico do petróleo brand futuro, ele alcançou uma máxima, essa máxima é a área de resistência no diário, no semanal, jogando esse papel aqui no semanal, vamos dar atenção, olha o desenho que a gente tem no semanal, você que estuda aqui no canal, reconhece esse desenho? Esse símbolo no topo, no semanal, te sugere correção? Então é dar atenção a Petro, a Prio e outros papéis atrelados a petróleo nessa hora, ok? Voltando aqui para os nossos gráficos, nós temos CVC B3, no final de semana a gente fez vídeo sobre esse papel, dá uma olhada aí no canal, não perde o vídeo, o papel fez uma mínima, 14,16, de lá para cá o papel tentando fazer retomada uma máxima, 34, 4% de subida, tocou um fundo, fez aqui topo, fundo mais alto que o fundo anterior, está partindo, tem operação de risco aqui? Tem, mas se você é mais prudente, 19,09 é um ponto de estudo. E uma pergunta do guerreirão Alexandre, Dom, ainda posso comprar Taesa? Taesa foi um papel da nossa área de membros da semana passada, qual foi o racional da compra, principalmente para o pessoal da mentoria 01 e 02, a operação que a gente fez no 34,26? Foi o rompimento dessa máxima, mas foi só o rompimento da máxima? Não, porque o papel fez correção, encontrou uma mínima, dá atenção aqui na mínima, dessa mínima o papel já fez pivô, já partiu e fez retomada, então o papel com força no mercado, indo em direção ao rompimento de uma máxima, coloquei um ponto de estudo e essa operação já deu primeiro, segundo alvo, olha aí, já está protegida com stop acima da entrada, por isso, entrar na operação agora é um pouco mais arriscado, se o papel corrige, não perde o fundo, ele faz uma correção, vem aqui, olha, reteste esse fundo e depois volta a subir, o rompimento da máxima cabe um estudo, mas quem já está na operação só cuida e quem está de fora, o melhor é sorrir e acenar, igual 4 na tela, outro papel que a gente fez a operação, esse papel deu o primeiro alvo, como você pode ver aqui, depois voltou, quem colocou o stop acima da entrada, já foi estopado, se esse papel corrija aqui, olha, continua descendo, não perde esse fundo aqui, do 12,14, toca, volta a subir dentro do horário do operacional, esse ponto de estudo ainda está valendo, mas se o papel já abre o mercado fazendo retomada, 13,25, Dom, por que não está aqui no rompimento da máxima? Aí a gente abre o mapa e descobre novamente aqui um topo, e aí não vale a pena, preste atenção pessoal da mentoria 01 e 02, não vale a pena você comprar um rompimento de máxima com uma resistência de relevância a 0,5% acima, ele pode bater lá, recusar, é uma recusa mais séria, e aí faz correção mais forte, e você é estopado, por isso sempre olhe o gráfico, abra o mapa e tenha bom senso, 13,25, para quem é mais prudente, ambeve na tela nos 60 minutos, dê atenção ao papel, que ele tem um padrão muito parecido com papéis que a gente vem estudando, papel fez uma mínima, dessa mínima o papel já fez uma subida muito bonita e olha aí, 17%, dá atenção ao papel, começou a andar de lado aqui, pessoal da mentoria 02, já sabe operar nos tempos menores, é um papel que você já abre o mercado, 5 minutos e fica de olho para ver o que ele te apresenta, se ele corrige um pouco mais aqui, não perde fundo, olha aqui, está vendo, não perde esse fundo, volta dentro do horário do operacional, rompe o 15,63, o papel me desperta, vou estar de olho no mercado, porque o movimento do mercado é muito importante, login na tela, esse é um papel que eu estou de olho, uma linha de tendência de baixa, vocês sabem o quanto eu gosto de operar linha de tendência de baixa, por isso, é fazer o seu bom estudo, se você não sabe operar rompimento de LTB, fique de fora, olha o racional, topo, fundo, topo mais baixo, mais fundo, mais alto, se ele rompe o topo, cabe uma operação, cabe uma operação, mas eu vou aguardar o rompimento da LTB, porque eu posso comprar aqui, ele chega até aqui, olha, encara um topo, devolve, e aí o meu stop precisa estar abaixo do fundo, e olha o tamanho do stop, não me interessa, é MBR3, Embraer, dê atenção aqui ao papel no diário, olha aqui o que o papel fez, a gente fica tomando conta de papel que lateraliza no diário, você que fez mentoria já sabe porquê, o papel fez aqui um rabo de arraia, a gente chama isso aqui de rabo de arraia, buscador de stop, vai lá, busca o stop do pessoal, encosta aqui pertinho da média de 21 e volta para a lateralização, no 60 minutos, olha aqui o rabo de arraia aqui, o buscador de stop, fez a mínima, fez aqui uma bonita subida, se o papel corrige, não perde o fundo, depois volta a subir, fica muito bonito, para quem é mais prudente, não sabe operar nos tempos menores, 15,06 é o meu ponto de estudo, fique atento ao movimento do mercado, não ache que você vai operar um papel com tranquilidade, se o nosso mercado vem aqui, olha, recusa essa LTB e começa uma correção, principalmente se for forte, e se o S&P 500 começa a corrigir ainda mais, nesse momento, ou a gente fica de fora, ou começa a estudar as operações na ponta vendida, tenha muito juízo. Multitrés na tela, dê atenção aqui, da mínima, a máxima, o papel fez uma subida de mais de 27, você encontrou durante o nosso vídeo, alguns papéis que fizeram esse movimento? Creio que sim, dá atenção, reveja se você não pegou, padrões de mercado, papel fez uma máxima, fundo, topo mais baixo, perdeu o fundo, olha aí, encara uma mínima, e agora quer fazer retomada, 23,89 é o meu ponto de estudo, se você não quer perder nada aqui no canal, se inscreva, clique no sino, marque todas, deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe esse conteúdo, muito obrigado por acompanhar até aqui, até as 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, de segunda a sexta, se Deus quiser.